Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, independente da hora que você está chegando e se conectando com a gente, seja muito, muito, muito bem-vindo. Boa noite, meus queridos que estão aqui ao vivo hoje, sejam muito bem-vindos ao nosso barquinho, sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados, acolhidos, amados, queridos. Boa noite, Ana Cláudia, boa noite, Ana Maria, boa noite, Patrícia, boa noite, Dalva, boa noite, Ana, Raquel, boa noite, boa noite, pessoal da Neto Fotografias, tudo bem, meus queridos, que bom vocês aqui, Denise, Lina, Tati, boa noite, Vinícius, Cacilda, boa noite, Cris, Júlia, tudo bem, querida, boa noite, Rita, Marisa, Balim, Raquel, firme aqui, irmã, Adriana, boa noite, Arlete, um beijo para você em Porto Alegre, boa noite, Marina. Pessoal, de onde vocês estão falando? Escreve o nome da cidade de vocês aí para a gente saber os corações conectados aqui dos cantinhos do nosso Brasil, né? Boa noite, pessoal do Salão 4, boa noite, Rodrigão, Neiva, boa noite, Ângela, Dilma, Roseli, Ingrid, coisa boa, meus irmãos, Flávia, Bertone, de Boston, Estados Unidos, Marcin, de Paraná, Iguara, Goiás, Cláudia, de Guariba, Noemi, de Ribeirão, Dal, de São Paulo, Cleide, de Uberaba, Luciana, de Floripa, Patrícia, de Goiana, Pernambuco, Giovana, de Ubar, Minas, Raquel, do Paraná, que coisa boa, gente, Sônia, de Goiás, Lei, Dayana, de Tocantins, Michel, daqui de Rio Preto, Aver Cruz, daqui de Franca, Conterrânea, coisa boa, meus irmãos, pessoal de Paulina, Pedregulho, Getúlio Vargas, Petrolina, eita que tem gente de todo canto aqui, hein? Coisa boa, meus irmãos, obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês, pessoal de Brasília, Ana do Texas, Estados Unidos, Flávia de Tupaciguara, o importante é que todo mundo aqui está conectado, né? Perto ou longe, fisicamente, esse é o momento onde a gente se conecta espiritualmente. Como os discípulos, né? Os apóstolos faziam há tantos anos atrás, a gente se imagina sentando em volta de uma fogueira ou as margens do Largo de Cafarnaum e a gente para para ouvir as lições de Jesus, para a gente desacelerar nesse momento da semana, para a gente olhar para a nossa vida, medir nossos passos, tirar o piloto automático e falar assim, não, pelo menos nessa uma hora eu sou o dono de mim, então deixa eu ver como que está a minha caminhada. Então, esse é o nosso momento de balanço espiritual, né? E tem sido muito positivo, né? Para mim e espero que para vocês também. Deixar na aberta que sempre há possibilidade, meus irmãos, de vocês enviarem críticas, sugestões com relação às lives, com relação aos temas, né? Nós somos uma família, né? Não tem pretensão nunca de, às vezes, dar uma sugestão, de fazer uma crítica. A gente sempre sabe olhar com amor, né? Sabe que isso é sempre bem-vindo. Mas vamos lá, vamos lá que tem muita coisa para a gente estudar hoje, estudo de hoje. Nossa, tanta coisa interessante, gente, que eu vou trazer aqui para vocês hoje, né? Sobre a questão das doenças. Às vezes a gente fala assim, Ah, Eduardo, mas você já falou sobre doença em outra live. Gente, mas a abordagem é totalmente diferente, né? Eu nunca pego a mesma fonte. Então, sempre procuro trazer algo novo para a gente poder recapitular, para a gente poder olhar um prisma diferente. Então, não se preocupe. Se às vezes a lição é parecida ou às vezes até a mesma lição, a abordagem é totalmente diferente, né? Estamos sempre renovando, reciclando e aprendendo. Mas vamos lá. Vamos começar nossa navegação? Então, antes, quero só oferecer aqui uma flor linda para o seu coração. Gente, olha que coisa mais linda essa rosa aqui. É daqui da nossa roseira, daqui da nossa casa. Uma amiga querida, a Lívia, lá do Centro Primavera, que nos presenteou com ela. Olha aqui, majestosa que está essa rosa. Linda, né? E cheirosa. Então, para o seu coração, se hoje você está um dia um pouco angustiado, triste, se você entrou aqui hoje porque você está enfrentando um processo de doença, algum tipo de enfermidade, saiba, saiba que você nesse instante é olhado, viu? É olhado por Jesus, é olhado por Maria, é cuidado. E eu tenho certeza absoluta que uma palavrinha do que a gente vai falar aqui hoje vai fazer a diferença para você, viu? Tenho certeza. Você merece, porque você está buscando. E eu vou pedir a Deus com muita humildade, com muita simplicidade, para que eu seja um instrumento nessa noite, nessa live, de possibilidade de um novo olhar, de possibilidade de cura, viu? Então, vamos lá, meus queridos. Vamos para as nossas preces. Então, nesse instante, peço para você fechar teus olhos, desconectar um pouquinho dessa tela, olhar para a tela do teu coração, senta numa posição confortável, respira fundo, o sal do ar. Nessa nossa navegação de hoje, onde vamos falar sobre as enfermidades, sobre o nosso pensamento, eu gostaria de pedir a presença no barquinho de hoje do nosso querido irmão, doutor Bezerra de Menezes, o médico, médico dos pobres, pobres como nós. Todos nós somos pobres, ainda na evolução. Mas, a cada vez que a gente se esforça para crescer, a gente se torna um pouquinho mais rico. Rico da sabedoria, rico de progresso. Vamos abandonando aos poucos sentimentos que nos mantém na pobreza moral, a vaidade, o orgulho, a mágoa, a fim de que a gente possa enriquecer juntos, ser ricos em espírito, ser ricos em felicidade e principalmente em construções espirituais. Obrigado, Senhor Jesus. Leva o coração de cada irmão e cada irmã espalhado por esse nosso mundo, conectado aqui conosco agora. Leva até eles a Tua luz, a Tua paz, o Teu amor. Senhor Jesus, nesse instante eu peço, lê o pensamento de cada uma dessas pessoas que estão aqui agora, a fim de que nele identifique o pedido próprio ou o pedido por alguém que necessita. Não é preciso escrever, basta você pensar o que Jesus tudo sente. Jesus lê o nosso pensar. Então, nesse instante, irmão e irmã, vibra por aquele que você precisa vibrar. Manda um abraço, manda um beijo carinhoso para alguém que partiu, que você tem um carinho. Esse é o momento de receber. esse é o momento da sintonia. Então, obrigado Jesus por essa sintonia que nós já estamos adentrando. Obrigado por nos acolher uma noite mais no seio do Teu Evangelho. Que assim seja. Um sentimento me ronda. Não sei dizer tudo é novo pra mim meu coração se renova Sinto a esperança Sinto a esperança invadir o meu ser Quero ser manso ser limpo ser justo e pobre de espírito ser Tua palavra Tua palavra me sonda me conta de um reino que espera por mim E eu te ofereço meu pranto as dores da alma que quer renascer Eu ouvi Tua voz Tua voz Teu falar Me encantou Quis seguir Tua palavra Me encantou Quis seguir Caminhava Quis saber Pra onde vou Eis-me aqui Minha dor Serenou 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 Que assim seja Que assim seja Oh meus queridos Nossa Que coração Preparou Agora mesmo Juro pra vocês Eu sinto Cada um de vocês Sinto mesmo É um momento assim de De visualização Mesmo Sabe E de emoção Grande emoção Eu buscar meu Guardando a pinha De muita emoção né Porque Assim A gente que Tá no mundo Onde a gente vê Tanta gente doente Inclusive a gente Pede ser emocionável Tanta gente Buscando a cura Então É assim Parabéns Tá Quero começar Essa live Parabenizando A você Pela insistência Pela perseverança Pelo esforço Que você tem Feito Pra se transformar Numa melhor Versão De si mesmo Não perfeita Mas Melhor Do que ontem Um melhor Pai Uma melhor Mãe Um melhor Filho Uma melhor Esposa Uma melhor Companheira Um melhor Amigo De trabalho Então Eu quero começar Te parabenizando Parabenizando Viu Que Jesus Nunca Permita que você Desista pelo caminho Que você Persevere Porque o teu Progresso A gente A gente Tem certeza Que você Também Já sente E já Experimenta Isso Viu Mas é isso Meus queridos Vamos começar Nossa Bate-papo De hoje Bom Bom Então Eu vou pedir Licença Para a gente Desligar Os comentários Não deixem Eu esquecer Que hoje Eu tenho Uma lição Um 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 recado Muito especial Para vocês Hoje é um dia Muito importante Que eu vou contar Uma novidade Para vocês No final Vocês vão ficar Muito felizes Tenho certeza Disso Viu Então vamos lá Meus queridos Hoje Nós vamos falar Sobre doenças Da ideia Doenças Da ideia Tá vendo Então se de repente Você fala assim Eduardo Mas graças a Deus Não estou passando Por nenhum tipo De doença Estou bem Fisicamente Né Essa live Será que é pra mim Essa live É pra nós Né Porque A ideia Plenamente saudável Acho difícil Algum de nós Ter Né Então Hoje nós vamos Passar várias Ferramentas E entender O que que tá Por trás Da doença Porque quando Eu compreendo Fica mais fácil De lidar com Entende? Quando eu Deixo de simplesmente Achar que pra resolver A doença Eu tenho que ir no médico Ou na farmácia Tomar um comprimido E olho Para o que criou Aquilo Eu me autocuro Eu viro a cura De mim mesmo Né Então Esse é o propósito Que hoje Ao final dessa live Você se transforme Pelo menos um pouquinho Em médico De si mesmo E se Deus quiser E vai nos iluminar Doutor Bezerra Vai nos iluminar Que a gente vai conseguir Fazer isso Bora Doenças da ideia Vocês Não desconhecem Que quase todas As moléstias Rotineiras São doenças São doenças Da ideia Centralizadas Em coagulações De impulsos mentais E somente Ideias renovadoras Representam Um remédio decisivo Chico Comum Tem em média 60 mil Pensamentos por dia E olha só E que desse total 80% Correspondem A pensamentos Negativos Então se a gente Tem 60 mil Pensamento 48 mil É negativo Em média Olha só Por que será A enfermidade Que hoje Nos acomete Teve origem Em um pensamento Enfermo A enfermidade Que hoje Nos acomete A nossa doença Se originou De um pensamento Enfermo Alguns pensamentos Que cultivamos São pensamentos Venenosos Que produzem Descargas químicas Altamente prejudiciais A nossa corrente sanguínea Adoecendo O corpo físico Pensamento Venenoso Os pensamentos Contínuos De ódio Inveja Medo Tristeza E outros Tantos pensamentos Negativos São bombas Dinamitando A nossa saúde Não vale a pena Por exemplo Ficar com raiva De alguém Porque essa raiva Agride primeiramente A nós mesmos Ah Eduardo Eu sei que não vale a pena Falar isso é muito fácil Mas eu quero ver fazer Hoje nós vamos falar sobre isso Como fazer De acordo com a orientação Do nobre espírito caldeirar Somente as ideias renovadoras Produzem os remédios necessários Para a nossa cura Fica para nós A reflexão a respeito A respeito de quais seriam as ideias novas Que a gente precisa incorporar No nosso cotidiano Porque se eu continuar com as ideias velhas De ontem Não tem por que acontecer a cura Se a doença surgiu De um pensamento doente Se eu continuar pensando Fazendo Olhando Sentindo Da mesma forma Onde vai estar a cura? Entende? Curar É renovar-se Pense no que você está precisando Renovar na sua vida O que? E comece seu processo Pela cura De ideias renovadoras Que são as que renovam você Que o deixam motivado Esperançoso Confiante Feliz Olha que lindo Há um laboratório infinito Na nossa mente Somos deuses Como afirmou Jesus de Nazaré Você é O seu próprio remédio Que coisa mais linda E o quanto que essa lição Ela é Potencializadora Do nosso ser Olha a frase Há um laboratório infinito Em nossa mente O que significa isso? Na tua mente Meu irmão Minha irmã Você tem Todos os componentes Todos os princípios ativos De cura De cura Então Vamos olhar pra isso hoje Na lição de hoje Certo? Vou pedir pessoal Pra vocês ficarem bem concentrados Na live de hoje Porque Eu vou trazer um pouco De conhecimento Do campo da neurociência Da psiquiatria Associada Ao espiritismo A Jesus Sempre Então É uma Fala que a gente vai precisar De bastante concentração Mas Antes de qualquer coisa Muitos de vocês Me mandaram Assim Depois que eu fiz A pergunta dos stories Um sentimento de culpa Muito atrelado A questão da doença Sabe? Como se fosse uma punição Como se fosse um castigo E eu quero começar O Chico O Chico tinha um problema Na vista Muito sério Era uma catarata É algo que sangrava É algo que doía Então Tem um livrinho Né? Realizado pelo Elias Barbosa Que chamava No Mundo Espiritual E nesse livrinho Ele traz um diálogo Entre o Chico e o Emmanuel Então Eu vou Trazer aqui Superficialmente Para a gente Refletir sobre O que foi falado Né? Então Diz assim Né? O Elias Barbosa Que era o entrevistador Perguntou ao Chico Chico O que que a gente Pode entender O que pensa Emmanuel É o seu benfeitor Né? Um espiritão evoluído Com relação A questão da doença O que que ele fala Sobre a doença? E aí o Emmanuel Responde E fala assim Muitas vezes As doenças E as obsessões São testes Que nos põem A prova Sobre a nossa Capacidade De resistência Moral Ensinando-nos A valorizar A saúde do corpo E o equilíbrio Da alma Aí O Elias Barbosa Pergunta pro Chico Chico É Você gostaria De compartilhar Aqui com a gente Alguma experiência Sua Que você teve Com o Emmanuel A respeito De alguma doença Ele fala assim Gostaria De compartilhar Um caso próprio Né? Aí ele conta Que em 1931 Quando ele teve Os primeiros diálogos Com o Emmanuel Ele falou assim Olha Emmanuel Depois de uma noite De muito sofrimento Ele falou assim Que gostaria De curar Aquela Aquela problema Que ele tava no olho E o que que ele Poderia fazer Pra isso Como ele poderia Se portar Diante daquele mal E o Emmanuel Diz pra ele assim Tenha serenidade Você tá Sobre cuidados Dos benfeitores Espirituais E sob a assistência De médicos Atenciosos E amigos E aí o Chico Falou assim O que muita gente Pensa E cuidado com isso Pelo amor de Deus Ah então Então Emmanuel Se eu tô Sobre cuidado De benfeitor espiritual E assistência De médicos Espirituais E amigos Então Significa que Eu devo Então talvez Parar Com a minha orientação Médica aqui na terra Parar de continuar Indo na consulta Parar de consultar Com o médico Terrestre E ele fala Não De forma alguma A medicina Terrestre Ela está no mundo Em nome da providência Divina Então Meus irmãos Eu já falei isso Várias vezes Mas eu sei que tem Gente nova Aqui na live Se você for Numa casa Seja ela espírita Seja católica Ou evangélica Que falar assim Olha A partir de agora Você pode Abandonar o seu médico Porque você vai ser Curado por Deus Nunca mais Pisa lá Tô sendo Bem enfático Nunca mais Pise lá Por quê? Porque A medicina Terrestre Ela é um instrumento Da medicina espiritual Ou você acha Que se você tem um médico Sintonizado Na hora dele dar um diagnóstico Ele não recebe um soprinho Você acha que não? Pergunte aos médicos Que tem essa Sintonia Se não vem uma intuição De repente De um diagnóstico Então às vezes Eu vou querer Achar que tudo É espiritual Mas as coisas Estão interligadas Então aí O Chico continuou Quer dizer Que eu preciso Me tratar? E o Emmanuel Diz Claro Você tem que se tratar Porque o corpo O corpo físico É comparável A inchada E o espírito É comparado Ao lavrador Olha que analogia Que ele faz Por que a gente Tem que cuidar Do nosso corpo Nosso corpo físico Por que tem que ir na academia? Por que eu tenho que comer bem? Eu sou um espírito, Eduardo Por que eu tenho que cuidar Tanto do meu corpo? Porque o corpo é inchada E o espírito é o lavrador Se eu tenho um ótimo lavrador Mas com uma inchada ruim Enferrujada O que adianta? Ou se eu tenho Só uma inchada perfeita Afiada Linda Só que eu tenho um lavrador preguiçoso Um espírito preguiçoso O que adianta? Então Eu preciso das duas coisas Eu preciso do corpo físico A inchada afiada A inchada bem encabeada E um espírito Determinado no trabalho Por isso que eu tenho que cuidar Do corpo E do espírito Certo? E aí Tem uma pergunta Muito engraçada Do Chico O Chico é mineiro E como bom mineiro Ele come um mingau Pelas beiradas Então o Chico assim Então eu sou o senhor Seu Emmanuel Você quer dizer então Que embora eu seja médium Vamos lembrar gente Que essa entrevista aqui Se deu Lá no comecinho O Chico não tinha escrevido Nenhum livro ainda Estava lá no comecinho Então assim Estava conhecendo Ele falou assim Então quer dizer Quer dizer mano Que embora eu seja médium O senhor está aqui do meu lado Com tanta bondade Então eu não posso Esperar a intervenção Do plano espiritual Para vir aqui me curar O que o Chico quis dizer Mas eu sou um médium Eu trabalho aqui para o bem Eu mereço a cura Por que eu vou continuar doente? E aí o Emmanuel falou para ele Por que que você receberia Privilégios por ser médium? Né? Olha só A condição de médium Chico Não livra você da necessidade De lutar e sofrer Em seu próprio benefício Como acontece As outras criaturas Que estão no plano físico Então aqui O Emmanuel já colocou O Chico no seu lugar Não é porque você é médium Não é porque você trabalha Que você está isento De sofrer As condições Que os espíritos terrestres estão Que estão vivendo A experiência terrestre Estão Entende? E aí Olha só Continua o diálogo Né? O senhor tem dito Que pretende escrever Por meu intermédio Olha Ele não tinha nem começado Psicografar ainda E que se Deus permitir Fará livros Mas o senhor acredita Que eu posso desempenhar A tarefa Assim Doente dos meus olhos Como estou Olha aqui o coitadismo Olha o coitadismo Ô Emmanuel Como é que eu vou Escrever os livros Doente do jeito que eu estou Emmanuel fala assim Sem dúvida nenhuma Qual é o problema? Qual é o problema Que você está doente? Se a gente for esperar Olha o que ele responde Se a gente for esperar Pela saúde perfeita Afim de trabalhar Quando aprenderemos A cumprir Os nossos deveres Aqui eu paro E falo pra você Eu sei Sei Que muita gente Está me assistindo aqui Acamado Acamado Doente Enfermo Mas eu quero te dizer Que mesmo nessa circunstância Você pode trabalhar Eduardo Está em condição Nem de sair daqui da cama Não pôr O médico falou Para ficar de repouso O seu pensamento Não precisa repousar Você não pode fazer uma prece Você não pode orar Por alguém Agora se você consegue Se movimentar fisicamente Mas tem dor Enfrenta a dor Vai trabalhar com dor mesmo Isso não é um desrespeito Pela tua dor Mas é o processo Do trabalho E da caridade Que vai fazer Com que a gente Seja aliviado A gente tem uma irmãzinha Da nossa casa espírita Que ela tem um processo Muito sério De dor Muito sério Ela até compartilhou Com a gente Essas semanas Tem um problema Seríssimo de dor Por conta de um problema ósseo E tem Aquela enfermidade Fibromialgia Que é uma dor Que não se sabe A origem Mas dói tudo Até o fio do cabelo Tá lá trabalhando Porque lá Ela deixa de ter dor Não, mas ela Tem a dor aliviada Tem a dor aliviada E o Emmanuel Fala isso pro Chico Ó Olha o que o Emmanuel Fala pro Chico Se você estivesse Na terra Com todas as facilidades Na mão Talvez as dificuldades Do serviço espiritual Pra você Fossem muito maiores Então se de repente O Chico O Chico, hein gente O Chico Tivesse um 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 Corpo físico perfeito De repente Ele não ia buscar o trabalho Com o mesmo afim Que busca Então muitas vezes A doença Ela vem Pra fazer com que A gente busque Busque algo maior Busque um consolo Busque um conforto Você duvida disso? Eu vou te perguntar O que que te fez Buscar O seu centro espírita Ou a sua igreja Pela primeira vez? Lembra? Foi a dor, não foi? Não foi a doença? Não foi um sofrimento? Não, Eduardo Eu já nasci em berço espírita Tá bom Então volta pra trás O que que fez sua mãe Buscar? Hum? Sua avó É o chamariz É o convite Por isso Por isso que tá lá no evangelho A dor É uma bênção Que Deus envia A dor Que Deus envia aos seus eleitos Então eu preciso entender Esse convite Não me rebelar Tô falando que pra gente Sair negando dor Não, tá tudo bem Eu tô feliz Que eu tô sofrendo Não Mas é Entender esse olhar E aí Olha só O Chico fala assim Então como é que o senhor Considera a doença dos olhos Em meu caso Quando Preciso me esforçar Pra tarefa E aí o Emmanuel fala assim Nós estamos sempre observando A sua enfermidade Como sendo um abençoado apoio Que o senhor concedeu Caridosamente a você Confie no senhor Porque sua doença É um arrimo Que ele enviou Em seu auxílio E aí o Chico encheu de esperança Ao ouvir essas últimas palavras E ele falou assim Então Significa que Jesus Vai me curar E aqui vem a grande lição Desse encontro Olha o que Emmanuel Falou pra ele Olha a lição Emmanuel me fitou com bondade E mandou que eu Abrisse o evangelho No capítulo 6 Intitulado Cristo Consolador E recomendou Que eu começasse A leitura do texto Então comecei a ler Em voz alta Chico estava dizendo As palavras que diziam Vinde a mim Todos vós Que estáis aflitos E sobrecarregados E eu Vos aliviarei Quando atingi A palavra Aliviarei Nosso amigo espiritual Parou a leitura E disse Compreendeu bem Jesus Não nos promete Curar Isso é Retirar de nós A benção Das obrigações Que nos cabe cumprir Mas sim Promete nos Aliviar Nos auxiliar Então Hoje Você está aqui Você está aqui Buscando as lições De Jesus Talvez não Como a cura Imediata Mas como um alívio Como um auxílio E esse é o princípio Da cura Entende? Porque se eu estou sofrendo Uma dor muito grande Primeiro Eu cuido Da dor Da morfina Depois Eu vou olhar O que está originando Então Jesus Primeiro Vai te dar O alívio Né? Bom E agora A gente entra Mais especificamente No estudo Né? De acordo Com o espiritismo As nossas mazelas As nossas dores Elas surgem Como uma forma De lição Uma lição Que a gente pode Aprender Para cuidar Da nossa saúde E evitar Os excessos Eu trouxe uma frase Do Chico Que vai direcionar Todo o restante Do nosso estudo De hoje Que é preciosa Que diz assim A doença É uma espécie De escoadouro Por onde escoa As nossas imperfeições Inconscientemente O espírito Quer jogar Para fora O que lhe parece Estranho Ao psiquismo Na realidade Toda doença No corpo É um processo De cura Para a alma Nossa Que coisa Mais profunda Então Vamos esmiuçar Essa frase A doença É uma espécie De escoadouro Das nossas imperfeições A doença Se manifesta Para que as nossas Imperfeições Sejam escoadas Ou seja Tiradas Do espírito Então Por exemplo Gente E quando eu falo Exemplo Não é generalizando Tá Mas por exemplo Um câncer Um câncer Um câncer Por meio do câncer Eu escou Eu tiro Do espírito Se eu tenho Um bem viver O processo Da doença Eu me curo De orgulho Me curo Do orgulho Porque eu vou ter Que me permitir Ser cuidado Muitas vezes Eu me curo Da mágoa Se eu compreendo O processo Que tá por trás Daquela doença A depressão Por meio da depressão Eu acabo tendo Que curar O viver Pra si mesmo Curar O egocentrismo Porque as vezes A depressão É de tanto olhar Pra eu mesmo Não entender Que eu vivo Num complexo Não entender Que eu faço Parte de um todo Um transtorno De ansiedade Talvez por meio Do transtorno De ansiedade Que eu vou curar O ceticismo Viver nesse mundo Vou curar O materialismo Que eu tenho Pra amanhã É problema É conta É isso É aquilo E aí As doenças São espécies De escoadouro Da nossa imperfeição É através dela Que se origina A cura Desde que bem vivida Desde que bem vista E aí aqui A partir de agora A gente entra Numa parte Um pouco mais científica Então presta Bastante atenção Chico diz assim E com Inconscientemente O espírito Quer jogar Pra fora Pra fora Sai de mim Não faz parte Da minha essência Eu fui criado Como centelha divina Eu fui criado Pra ser um ser Perfeito Como Jesus Então o espírito Quer jogar Pra fora De forma Inconsciente O que lhe parece Estranho Ao psiquismo Entende? Aquilo que Tá fora do propósito Pro qual ele foi criado Então Eu gosto Muito Porque eu acho Que o espiritismo Com todo respeito A todas as religiões Eu acho que ele conversa Tanto com a psicologia Mas tanto Né? Olha o que ele fala Inconscientemente Inconscientemente Tá ligado ao inconsciente Né? A gente sabe Que os principais Neurocientistas Do mundo Hoje Eles acreditam Que 5% Só Da nossa mente É consciente E 95% Da mente É inconsciente Inconsciente Foi comprovado Cientificamente Que a capacidade Do inconsciente Humano É sete vezes Maior Mais rápida E mais inteligente Do que o consciente Então A maioria Das nossas Respostas Automáticas Para a vida Elas estão No inconsciente Sabe coisas Que a gente Não pensa Para fazer? Por exemplo Trocar a marcha Do carro Por exemplo Uma conta Coisas automáticas Estão todas Ligadas Ao nosso inconsciente Porque ele é Muito mais inteligente Ele tem Muito maior Capacidade De armazenamento E aqui Nesse momento Eu trouxe Para vocês Algumas colocações De um médico Psiquiatra Neurologista E pesquisador Que atua Nos hospitais Albert Einstein No Sírio-Libanês Que dá aula De graduação Pós-graduação Na USP Que ganhou Vários prêmios Nacionais E internacionais De congresso De neurologia Chamado Guilherme Olival Esse cara É muito Impressionante Eu sigo O canal dele E é um cara Muito competente E aí Ele trouxe Uma visão Que eu nunca Tinha pensado Nisso Sobre a questão Do inconsciente Atrelado A doença E o tanto Que isso conversa Com a nossa Doutrina Então ele diz O seguinte Que a doença Ela surge No nosso inconsciente 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 A gente faz Sem saber Como uma solução Uma solução Muitas vezes Pra causar Sofrimento Ou pra levar A finalização Da pessoa Nossa Como assim Eduardo A doença Surge no inconsciente Como uma solução Uma solução Que as vezes É pra causar O sofrimento É Porque através Do sofrimento Vem a mudança Ou então Quando a mudança Não vem Ela surge No inconsciente Como uma solução Pra levar A finalização Da pessoa Já que você Não está conseguindo Lidar com isso É melhor o organismo Parar E aí a pessoa Desenvolve Uma doença Fatal Morre Então Tudo isso Acontece No campo Do inconsciente Diz ele A doença É uma solução Pro sofrimento Apresentada Ao inconsciente O inconsciente Ele resolve Os problemas Ele quer resolver Os problemas Então vamos pensar Assim ó As vezes o paciente Ele está vivenciando Um sofrimento Um sofrimento Muito grande E pra solucionar Esse sofrimento O inconsciente Vai criar Uma doença Entende? Por exemplo Ele cita aqui Algumas doenças Que ele estuda E que ele viu Uma grande relação Nisso Esclerose Esclerose múltipla Ele diz Que a esclerose Muitas vezes É a tentativa De apagar Memórias Da pessoa De forma Autoimune Esclerose múltipla É uma doença Autoimune Então Ela acaba Apagando Algumas regiões Do cérebro Numa tentativa De suplementar Algumas vivências Que levou A alguma Uma rigidez No comportamento Da pessoa Então Em algum momento Da vida Aquela pessoa Viveu Situações Que enrijeceram Que impediram Que ela Elaborasse Aquilo Então É como se O cérebro De forma Inconsciente Programasse Pequenos esquecimentos Para que a gente Consiga sobreviver Emocionalmente A um fato Parkinson Ele diz Para ele O Parkinson Há um congelamento Da pessoa Já viu Por mais que trema A pessoa fica Congelada Uma paralisação E do ponto de vista Histórico Antropológico Desde as nossas origens Na verdade É uma reação É uma resposta Frente a alguns Conflitos Onde você não sabe Se ataca Ou se você foge Presta atenção Nas situações Desencadeadoras Do Parkinson São às vezes Situações de estresse Onde você se vê Ali numa situação Que você tem medo De atacar Mas você também Não pode fugir Aí você Acaba paralisando Frente ao problema Parkinson O Alzheimer Olha só Que interessante O Alzheimer É a perda Da potência De realização Das memórias Inclusive O esquecimento De si Talvez esteja Atrelado A falta De sonhos De perspectivas De projetos Eu não tenho Mais o que fazer Eu não tenho Mais o que esperar Dessa vida E aí você vai Entrando num processo De desligamento O Alzheimer Isso a gente está falando Isso a gente está falando De um médico Não tem nada espiritual Aqui Não tem nada É médico Então ele diz Que todas essas doenças Que eu citei Elas têm uma conexão Simbólica Com o inconsciente Claro que nem todas Têm origem emocional Mas a grande maioria Sim O que vocês citaram Muito O câncer O câncer Por que se tem o câncer Eduardo? O câncer Pode Ser uma resposta De terminação Da vida Como assim? O inconsciente Encontra uma solução Diante de uma situação Que está causando Tanto transtorno Tanta Tanta dor Tanto sofrimento Então inconsciente Acho uma solução Para isso Já sei Eu vou adoecer Um órgão E frente ao adoecimento Desse órgão Ou a gente modifica Alguma coisa Ou a gente morre Encontrou a solução Vocês entendem? O poder do nosso pensamento E o quanto está atrelado O pensamento A doença Tudo isso que a gente falou Pessoal Ela vai acontecer No plano do inconsciente Não é voluntário E aqui a gente está vendo A opinião de um profissional De um profissional Né? E o que a gente pode fazer Com isso? Já que a gente sabe Que tem uma grande influência Aí Né? Bom O que a gente pode fazer? A solução é muito lógica Né? Se foi um comportamento Que levou a determinada consequência Então eu me comportei De determinada forma E o meu comportamento Levou a tal consequência O que eu preciso mudar? O comportamento Ou a consequência? Pensa comigo É óbvio Que é o comportamento Só que a grande maioria De nós Ela se preocupa Em trabalhar A consequência E aí não se cura o mal Se cura o sintoma Do mal Vocês estão conseguindo acompanhar? Então Pra gente Pra gente Por exemplo Simbolizar isso Né? Um exemplo Vamos falar um pouquinho Sobre mágoa Né? A mágoa O que que é a mágoa? A mágoa Ela é uma memória Neurológica Que se conecta Com um sentimento negativo Em relação A uma pessoa Ou algo específico Então por exemplo Alguém me decepcionou Alguém que eu esperava muito Me decepcionou Essa pessoa Jamais esperava Esse comportamento dela Né? Então Quando eu sofro Essa decepção Algo Um sentimento Muito ruim Muito doído Acontece dentro de mim E no meu sistema límbico No cérebro Onde é a região Que fica As emoções Isso é armazenado Quando a gente tem Uma emoção Muito forte Na nossa vida Essa parte do cérebro Entende Que aquela experiência Que aquela cena Que aquela pessoa É uma coisa muito importante Para a gente jogar fora E aí ela armazena No sistema límbico Então As melhores E piores Experiências Que você já viveu Na sua vida Elas estão armazenadas No seu cérebro Gastas ao sistema límbico Então Então por exemplo Uma vez eu soube De um caso Que Era um Casal Que tinha Na época Quarenta Cinquenta Anos De idade Já com filhos Tudo Né? E Um determinado Comportamento Do homem Né? Acabou Desencadeando Um processo De mágoa Muito grande Ele acabou Indo viajar Com a amante E aí Durante essa viagem Ele sofreu um acidente E aí ele e a amante Fomos levados Para o hospital E quando A mulher foi chamada Ela viu Que os dois Estavam juntos Né? Isso desencadeou Numa mágoa Muito grande Uma mágoa Muito grande Que depois Teve uma evolução Para um rancor E uma ausência De perdão Que desencadeou Num processo Assim Que eu sei Que este homem Faleceu Com quase Noventa anos E ela nunca Perdoou Nunca Quarenta anos Quarenta Anos Vivendo Debaixo Da mesma casa Aí cada um Foi viver No seu quarto Cada um Na sua vida Cada um Na sua realidade Por conta De uma situação Que aconteceu Então Veja só Voltando O nosso cérebro Ele nos protege De sentimentos Ruins Né? Então O nosso cérebro Qual que é a função Dele? Fazer de tudo Para que a gente Não passe novamente Por uma experiência Que me fez mal Que me fez mal Então É natural Que quando alguém Nos ofenda Que quando alguém Nos faça Nos faça sentir Essa dor emocional O nosso cérebro Busque nos afastar Dessa pessoa Que nos machucou E tudo isso acontece De forma inconsciente Fazendo com que a gente Não queira mais Se relacionar Com aquela pessoa Presta atenção Na sua vida Se de repente Alguém te magoa Ou tá sempre Fazendo um comentário A nossa tendência natural É gerar um afastamento Daquela pessoa Porque o meu cérebro Fala assim Não fica perto Porque isso vai acabar Te machucando Né? Então Ele te blinda Com relação A uma nova possibilidade De se machucar De se frustrar Né? E aí Nesse primeiro momento Vem a mágoa Se a mágoa evolui Vem o sentimento Do rancor O rancor Já é uma mágoa Elaborada Eu falo que a mágoa Em conserva Sabe quando a gente Faz uma conserva De batatinha De cebola A gente deixa lá Por um mês Curtindo Aí virou a conserva É isso A mágoa Se a gente conserva E guarda Depois de um tempo Ela vira rancor Aí já é mais complexo Quando eu vibro No rancor Eu tô impedindo De viver qualquer nova Experiência com a pessoa Eu já não tolero A convivência com a pessoa Porque o meu cérebro De forma inconsciente Ele vai tá me impedindo De ter novamente Outra experiência ruim Essa pessoa Vai te machucar de novo Não fico perto dela Entende? E aí as pessoas Às vezes falam assim Ah não Mas você tem que esquecer Já faz tanto tempo Que aquilo aconteceu Deixa pra lá Eu sei que as pessoas Que falam isso Têm uma boa intenção Mas eu quero dizer Que isso é impossível De acontecer Porque o nosso cérebro Registrou isso Essa mágoa Registrou esse rancor Não é um botão Que a gente aperta E resolve Entende? Então No fundo A mágoa E o rancor Eles são defesas Ah então São defesas São coisas boas Eduardo Boas Não é a palavra Porque essas defesas Têm os seus efeitos Colaterais Têm os seus efeitos Colaterais E aí você vai se lembrar De uma frase Que em algum momento Da sua vida Você já ouviu A mágoa É uma ferida Que a gente Deixa aberta Na alma O rancor É uma ferida Que a gente Deixa aberta Na alma Com certeza Você já deve ter Ouvido isso Em algum lugar E aí Pensando nessa ferida Que fica aberta Na alma A gente lembra Da ferida Do corpo Talvez Você já tenha Tido a experiência De passar Por uma internação Hospitalar E talvez Uma das coisas Que mais Causa e morte Dentro de um hospital Não é nem a doença Em si São as infecções Hospitalares E por onde As infecções Adentram Normalmente Pelas feridas Que estão abertas No corpo Então as infecções Bacterianas Elas acontecem Quando a gente Tem uma Ferida Aberta No corpo E as infecções Psíquicas Do pensamento Elas acontecem Quando a gente Tem uma ferida Aberta Na alma Entende O porquê Que a gente Precisa Trabalhar A mágo E rancor Agora Começa A fazer sentido Porque se você Deixar Essa ferida Aberta Na tua alma Em algum momento Você vai ter Uma infecção Psíquica Você vai ter Uma depressão Você vai ter Um transportor Você vai ter Uma ansiedade Você vai ter Um pânico Tem algo Aberto ali Algo aberto ali Então O que eu faço Eduardo O que eu faço Com essa ferida Ué A gente tem que Cauterizar Essa ferida Né Tem que Fechar Essa ferida E sabe Como é Que a gente Fecha Perdoando Perdoando Não é fácil É um processo É uma escolha Perdoar É a gente Transformar A ferida Em cicatriz E não é Do dia Pra noite Que isso acontece Você tem Alguma cicatriz No seu corpo Você vai Se lembrar Que essa cicatriz Veio de um corte Profundo De um machucado Muito sério E que levou Tempo Pra acontecer Essa cicatrização Né Só que A partir Do momento Que eu escolho Cuidar Desse ferimento Eu facilito Essa cicatrização Então se eu escolho Por exemplo Eu tenho Uma cicatriz Aqui No braço Esse aqui Eu caí De skate A partir do momento Que eu vou lá Eu vou passar Um paninho Vou lavar Com água E sabão Vou passar Um metiolate Vou limpar Com gás Vou colocar Uma gás E limpar Todo dia Eu tenho a escolha De cuidar E aí Eu facilito O processo De cicatrização Entende? Claro Que volta e meia Se eu esbarrar A casquinha vai sair Ainda mais se eu ficar cutucando Entende? Vai sangrar Vai doer Mas se eu insistir No cuidado Eu vou cicatrizar Eu vou cicatrizar Às vezes Às vezes Você não consegue Fazer um curativo Sozinho Dessa sua ferida Psíquica E é aqui Que você vai precisar Da ajuda De um médico Das emoções E o médico Das emoções Ele se chama Psicólogo Psicólogo Ele vai te ajudar A tratar Da tua ferida Ele vai Te ajudar A olhar pra ela E falar assim Eu sei que tá ardendo Eu sei que tá doendo Mas a gente Precisa mexer Se a gente não mexer Como é que a gente Vai curar? Entende? Se a ferida For muito profunda Às vezes A gente precisa Dessa ajuda Até o processo De cicatrização Acontecer Quando o processo De cicatrização Se completa Não tem mais Risco de sangramento Porque eu vou Olhar pra alma Eu vou enxergar A cicatriz ali Eu sei que ali Teve um processo De cura Porque perdoar Nunca é esquecer É a gente lembrar Sem se ferir Mas lembra De uma escolha Teve uma escolha Uma escolha tua De querer olhar Pra essa ferida De querer cuidar Dessa ferida E a partir do momento Que você perdoa Fala pra mim Você cresceu espiritualmente? Hã? Uh! Por isso que a gente fala Que os nossos algozes Que as pessoas Que nos machucam São às vezes As pessoas Os nossos professores De evolução Porque é através Dessas experiências Dolorosas Que a gente vai ter Os maiores crescimentos Na nossa encarnação Então Tenha coragem De enfrentar Esse processo Certo? Bom Eu separei aqui Pra gente falar Um pouquinho De alguns tipos De doenças espirituais Talvez essa live A gente vai perdurar Um pouquinho mais Mas eu Vai valer a pena Tá? Então Quais são os tipos De doenças espirituais? A primeira delas É uma doença Autoinduzida Quando há Um desequilíbrio De vibração Que a gente fala Também de autoobsessão A segunda delas É compartilhada Quando acontece A obsessão Né? Um vampirismo Que a gente fala Quando tem uma influência Espiritual Sobre mim E a terceira A gente brinca Brinca não Fala que é kármica É resultado De outras vidas Que muitas vezes Não deu Pra É Resgatar Numa vida passada Então São esses Três tipos De doenças Que a gente tem Então Esses três tipos De doenças Advém De cinco causas Então são cinco causas Espirituais Da doença Claro Que a gente tem Essa questão espiritual Da doença Relacionada A conduta Que a gente tem Nessa Ou em outra Encarnação Porque as vezes Você tem uma conduta Reta nessa vida E fala assim O que eu fiz Pra merecer Essa artrose No joelho Eu só faço Bem Mas É um processo De outra vida Que a gente Precisa resgatar Nessa Por isso Que o nosso mundo Chama Mundo De expiação E provas O que não é prova É expiação Expiar está relacionado A reparar Erros do passado Certo? Então As cinco principais Causas Das nossas doenças Espirituais Vidas anteriores Um desgaste No nosso corpo físico Claro que a gente Acontece também Por conta de idade Tudo mais Não posso generalizar tudo Estou com 90 anos Desenvolvi um processo De artrose Uma osteoporose Corpo físico Mal procedimento Na vida atual Né? Os excessos E vícios A falta de cuidado Tudo isso desencadeia No processo De adoecimento Né? Não há Às vezes as pessoas falam assim Eduardo, como é que eu sei Que um problema É espiritual Ou é fisiológico? Não tem diferença Não tem Não tem diferença Entre sintoma De origem espiritual E sintoma De origem física Por isso Que independente Da doença Que você está passando O tratamento É nas duas frentes Aliás É em três frentes Eu sempre brinco Ó É o exército A marinha A aeronáutica Né? O exército Médico terrestre A marinha Vamos navegar Nas águas do psiquismo Psicólogo E a aeronáutica Vamos ligar A parte espiritual Aos céus A Deus Entende? Trabalhar essas três frentes Médico Psicológica Fé Médico Psicológica Jesus Entende? Então Tudo tem relação Né? Às vezes Você não desenvolve Um câncer Por questão espiritual Mas você se mantém Na doença Muitas vezes Por influência espiritual Você não tem Uma escrisofrenia Porque Claro Houve uma predisposição genética Mas a partir do momento Que você adentra naquilo Tem a influência espiritual Né? Então meus irmãos O que mais que a gente pode falar Um pouquinho sobre isso? Os tratamentos Né? Porque não adianta a gente levantar A situação Sem falar sobre o tratar O tratamento médico Para as doenças físicas Como eu disse E como Emmanuel disse ao Chico Jamais deve ser negligenciado Abandonado De forma alguma Mas Agregado a esse tratamento Médico E ao psicológico Tem o tratamento espiritual E às vezes você fala assim Eduardo Mas aqui na minha cidade Não tem assim Um lugar que faz Um tratamento espiritual Gente O tratamento espiritual A gente mesmo faz Ou um centro espírita Ou uma igreja Onde você puder Você vai tratar do espírito Então você pode começar Tratando Através do passe Eu não estou bem Eu estou precisando De tomar um passe O que é o passe? É um refazimento energético Preciso de um alívio Preciso respirar Então passe Segundo A oração Esses dias eu postei Nos meus reels Um médico Neurologista Falando sobre o poder Da oração Já está comprovado Um grupo que estava Em coma Dois grupos Em coma Nem sabia que a gente Estava rezando por ele Um recebia oração O outro não recebia Gente Teve uma melhora Acentuada Daquele que recebia oração E nem sabia que ninguém Estava orando por eles Então a ciência está comprovando O que mais? Bom procedimento Atitude Caridade A caridade É uma coisa curativa Curativa Às vezes é a forma Como você trata A pessoa que te pede Um dinheiro no sinal Tem que dar dinheiro Eduardo? Isso não faz sentido Você não dá Mas você pode dar Um bom dia Às vezes uma pessoa Que vai lá com mau hálito Ou embriagada Ou às vezes Num processo Até de uso de droga A hora que você fala assim Qual que é o seu nome? É Zé Zé Que Deus te abençoa Zé Não desiste da vida não Quero dizer que Jesus te ama E hoje Eu vou orar por você Esses dias eu passei no sinal E foi muito forte Assim sabe Eu passei E tinha uma mulher Que se chamava Edna Como é que é o seu nome? Edna Ela falou assim O seu Eu falei Eduardo Nós dois é com E É Falei assim Edna Vamos fazer um combinado? Você reza pra mim Eu rezo pra você? Gente Ela tava de máscara Mas Pelo olhar dela Eu percebi ela sorrindo O olhinho fechou assim Ninguém Talvez pensava Que podia pedir uma prece pra ela E aquilo naquele momento Se me fez tão bem Que eu fui pra casa tão bem Porque naquele momento O pensamento que ela me emitiu Foi uma prece A caridade A bondade É olhar pro outro Com amor O que mais? O evangelho no lar A gente gasta em monitoramento A gente gasta em segurança A gente mora em condomínio fechado E não faz o evangelho no lar A coisa mais básica A coisa mais básica que existe Pra gente proteger A nossa casa Os espíritos amigos Os espíritos amigus protegem E o cultivo dos bons pensamentos Isso tudo é curativo Vocês fizeram muitas perguntas Pelos stories É uma pena Não vai dar pra eu adentrar Esse tema de hoje Precisaria ser um seminário Né? Mas eu vou buscar Às vezes Responder algumas delas Nos stories Tá? As que eu achei aí Mais Que apareceu mais vezes E eu gostaria de encerrar A nossa live de hoje Com uma Com uma oração Com uma mensagem Né? Do Chico Muito bonita Então eu quero que você se concentre Nesse momento Nessa oração Né? E E que ela sirva pra gente Como um resumo Pra tudo que a gente aprendeu Aqui hoje Então essa Oração Tá no livro Coletânea do Além Por Emmanuel Psicografia do Chico Diz assim Queres O restabelecimento Da saúde E do corpo Isso é justo Mas Atente Ao que te lembra Um amigo Que já se vestiu Por vários corpos E compreendeu Depois de longas lutas A necessidade Da saúde espiritual A tarefa humana Já representa Por si Uma oportunidade De reerguimento Aos espíritos Enfermos Lembra-te Pois De que tua alma Está doente E precisa curar-se Sobre os cuidados De Jesus O nosso grande médico Nunca pensaste Que o evangelho É uma receita geral Pra humanidade Sofredora? É muito importante Pensamentos Pensamentos ansiosos Te pode dar o acréscimo No mundo terrestre Pensamento Pra gente olhar Pra gente olhar no fundo Das nossas doenças No fundo dos olhos Das nossas doenças E conversar com elas Eu entendo Por que você está aí Doença Eu entendo Só dizendo Só dizendo Que ele é o exemplo Do olhar Que a gente Tem que buscar Certo? Todas as lições Estão na vida dele E é isso Meus queridos Obrigado Pela presença De vocês Eu espero Que por mais Que o assunto Às vezes Seja um pouquinho Denso Que tenha servido Viu? Depois vocês me Passem um feedback E agora Eu quero dar Um recado Especial Por favor Não saia É um recado Muito importante Hoje Hoje A gente acaba De lançar De lançar As nossas Novas músicas Estão disponíveis Para a venda Né? E mais do que isso Através da venda Das músicas São 19 canções Contando com as que já tinham E acho que Oito músicas inéditas Né? Através da venda Dessas canções A gente começa A sonhar A construção Da nova sede Do projeto Menino Barça Novo E eu te convido Você que está aí A sonhar Junto com a gente Sonha junto Com a gente A gente A gente está fazendo Esse lançamento De músicas Que todas foram Compostas Como um instrumento De cura De cura mesmo Para você ouvir E refletir E ouvir na sua manhã E ouvir Andando por caminho No carro Mas viajando Para que você consiga Reequilibrar Teus pensamentos Você vai ter acesso A essas músicas Basta você entrar No site www.meninobarsanulfo.com.br E nesse site Você vai poder Comprar Todas as nossas Músicas Nós estamos Com a promoção De lançamento Que é R$ 5,00 Apenas por música Certo? Muito baratinho Você clica lá Você pode escolher As suas músicas De preferência Você consegue Clicar Ouvir um pedacinho Da música Ou então Você pode Comprar o pacote Com promoção E você também Pode fazer Sabe o que? Se você quiser Homenagear Ou presentear Alguém Comprar uma mensagem Personalizada Que eu vou gravar Um trechinho De uma canção Uma fala Para alguém Que fala assim Nossa Eduardo Vai ser aniversário Da minha mãe E ela tem muito carinho Por você Eu queria deixar Uma mensagem Para ela Em nome nosso Posso comprar Uma mensagem assim? Pode É só entrar lá E comprar Que a nossa A nossa Produção Vamos dizer assim Vai entrar em contato Com você Para poder Por e-mail E proceder Da melhor forma Tá? Então Vocês entrem lá É assim Mais uma vez Eu digo Cada centavo Da venda Das músicas É para custear O projeto Ninho Barçanufo Eduardo Por que vocês precisam De um novo lugar? Porque não tem como A gente ficar Onde a gente está Né? Foi muito bom Por muito tempo Mas assim O projeto Graças a Deus Cresceu E hoje A gente tem Algumas Condições estruturais Que não nos permitem Por exemplo Receber uma verba Pública Para a gente poder Manter o projeto Funcionando Para a gente poder Investir mais Crescer mais E cuidar de mais Crianças Então Então Por favor Sonha com a gente Né? Compra lá As musiquinhas Dentro do que você puder Se você puder Comprar só uma Não tem problema Se você puder Comprar o pacote Compra Então Eu vou Lançar Um videozinho Né? Explicando direitinho Como que faz Para comprar E eu espero Que faça Muito bem Para você Tá bom? Beijo no seu coração Obrigado Por estar aqui Com a gente E ter acompanhado Mais uma noite Em mais um barquinho Fiquem com Deus Vou colocar o site Na bio Pode deixar Tchau, tchau Com Deus